Com mais de 26 anos de atuação no mercado de infraestrutura e TI, a Delta Cable tem o prazer de apresentar a todos mais um projeto onde inovação e performance foram pontos de extrema relevância. Conheça agora a nova sede administrativa da Fecomércio RS Sesc Senac. O que a Fecomércio pensou, tanto a Fecomércio como o Sesc e o Senac, se pensou em ter uma sede nova que durasse mais 50 anos. E isso que é a ideia que a gente está fazendo. A execução do projeto levou 12 meses. Envolveu-se dois engenheiros eletricistas e oito técnicos treinados pelo fabricante. Foi instalado um equipamento tipo Gepon da Furukal com 80 portas óticas, todas elas com redundâncias ativas. Foram instalados 100 quilômetros em fibra ótica e 4.500 pontos óticos. Essa tecnologia, ela se aplicou muito bem à nossa situação. Ela nos trouxe uma segurança muito boa. Agora, com a operação do ambiente, só pontos positivos realmente em relação a isso. Aderiu 100% ao que a gente precisava. Haja vista, por exemplo, que uma das coisas que se escolheu, o que foi fibra ótica, nos diminuiu o peso do prédio. Diminuindo o peso do prédio, aumenta a vida útil dele e aumenta também a nossa confiança nas estruturas que a gente tem. Todo prédio tem um sistema de automação de iluminação, automação de climatização, automação do fechamento das persianas para ter qualidade de luminosidade dentro do prédio. O prédio é composto por mais de 200 câmeras de CFTV de alta qualidade, parte de controle de acesso por cancelas, portas. Todo o terreno do complexo, ele é cercado e nesse cercamento a gente tem um monitoramento, digamos que sísmico e tudo isso a gente conseguiu colocar em cima da solução da LaserWay. A Delta Kebo sempre apostou muito na tecnologia LaserWay, né? Tanto que nós temos hoje diversos cases instalados, desde indústria, hospitais, universidades. Durante o processo, nós tivemos a oportunidade de mostrar para a Fê Comércio alguns desses cases já em operação. Isso com certeza auxiliou muito a passar tranquilidade para eles que a decisão tomada por essa tecnologia, pelo LaserWay, era uma decisão acertada. E quando eles optaram pela solução do LaserWay, o principal apelo dessa solução era, primeiro, a eliminação das salas técnicas. Segundo, a economia de espaço. Terceiro, flexibilidade. Quarto, distância. Eu não tenho limite de distância. No Cabre ali eu consigo atender tranquilamente de um único ponto, eu atendo todo o prédio. Não só o prédio, não só a parte de dados, mas tudo que está em volta desse prédio, né? E por último e não menos importante, sustentabilidade. Parabéns à Fê Comércio por ser inovadora. O maior sentimento que se tem depois da obra pronta é o sentimento de dever cumprido com a sociedade e um sentimento de parceria com todos os nossos fornecedores. Essas parcerias com os fornecedores fizeram que a gente tivesse uma obra muito mais limpa, uma condição de um prédio muito mais humano, um prédio muito mais sustentável. A Fê Comércio foi um projeto muito desafiador, tanto para a nossa equipe técnica quanto para a nossa equipe comercial. Seja você também o nosso parceiro e traga para o seu projeto as melhores soluções.